A Elisabeth Silva me perguntou lá no Facebook, Julie, como eu faço para controlar a gula? E esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Metaclara. Esse quadro é o Julie Me Salva, onde eu respondo as perguntas das seguidoras. Pode ser lá do Facebook, do Instagram ou até mesmo aqui do canal do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar a sua perguntinha aqui embaixo. A Elisabeth Silva me perguntou, Julie, como que eu faço para controlar a gula? E a primeira dica que eu te dou, inclusive ensino no programa como fazer isso, é esteja consciente do estado emocional que você está vivendo quando você tem crises de gula. Não é sempre que a gente está com gula, mas em alguns momentos da nossa vida, do nosso mês, da nossa semana ou do nosso dia. E eles, essa vontade de comer a mais do que a gente aguenta, ela vem de um estado emocional que a gente está vivenciando. Seja ele, uma TPM, uma ansiedade, um estresse pelo qual você tenha passado e não sabe como resolver. Então, a primeira dica que eu te dou, Elisabeth, perceba o que aconteceu com você no dia que te trouxe essa sensação, essa vontade de comer muito, essa sensação de ansiedade, esse estado de ansiedade que faz você comer mais. Normalmente, a gente entra na gula, entra na compulsão alimentar sem perceber por que estamos entrando. Só percebemos depois que já comemos muito. E aí vem aquela sensação do quê? Culpa. Mas a gente não percebe por que a gente está agindo daquela maneira. Então, o primeiro passo, consciência. O que aconteceu no seu dia que te deixou mais ansiosa, que fez você ter uma compulsão alimentar, que fez você comer muito mais do que você gostaria ou deveria. Então, esse exercício de consciência é fundamental. Outra coisa é você estar presente na hora da refeição. Se você está comendo e mexendo no celular, se você está comendo e assistindo televisão e nem sabe o que direito você está comendo ou quanto você já comeu, também favorece essa gula. Você comerá mais do que o seu corpo aguenta, mais do que você deveria comer. Então, esteja muito presente na hora da sua refeição. Olhe para o seu prato, sirva-se, observe a salada, a carne, se você vai comer algum tipo de carboidrato e saboreie esse alimento, mastigue esse alimento. Então, estar presente na hora da refeição faz com que você também monitore o quanto você está comendo. Porque se você está aí prestando atenção em tudo o que está acontecendo ao seu entorno, menos no seu prato, você nem sabe a quantia que você já comeu e que provavelmente você já estaria satisfeita. Gostou do seu vídeo? Elizabeth, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Escreve aqui embaixo para mim se você sofre com gula também, se você sofre com compulsão alimentar e quando que ela vem e te ataca. Me conta que eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Beijo grande! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!